Eu tenho certeza que você adora mistérios, segredos e truques, e a Google não poderia ficar de fora dessa. Bom, o meu nome é Eric, e esse é o Aria Curiosa, e hoje você confere 10 truques que você pode fazer no Google. E galera, vamos fazer uma brincadeira. Eu quero que quem der like nesse vídeo, comente hashtag Aria Curiosa. Assim eu consigo ver quem são os inscritos mais insanos do canal. E eu vou estar dando alguns corações, então comenta muitas vezes para ter mais chance de ganhar. Mas chega de enrolar e bora logo pro vídeo. Se você é do tipo de pessoa que adora curiosidades e quer ficar por dentro dos maiores mistérios da humanidade, além de muitos outros vídeos incríveis, eu recomendo que você se inscreva no canal Universo Inteligente. O link é o primeiro da descrição. Então já vai lá no canal deles e comenta que veio pelo Aria Curiosa. Eles vão dar corações para todos que comentarem. Em primeiro lugar, dinossauros sem internet. Esse provavelmente é um truque bem conhecido por vocês. Principalmente se sua internet não for das melhores. Sempre que sua rede cair, é possível jogar o game do dinossauro. Após aparecer a mensagem, não foi possível conectar-se com a internet. Basta você pressionar a tecla de espaço em seu teclado e isso fará você entrar no jogo. Seu objetivo é desviar pela maior quantidade de tempo das coisas que se colocarem na sua frente. Inclusive, daquele dinossauro voador chato que sempre me faz perder. Pra aproveitar que esse é o assunto, conta pra mim nos comentários qual é seu recorde nesse joguinho. O meu foi perto dos 1500 pontos. Em segundo lugar, Google Antigo. Se você é uma daquelas pessoas que costumam dizer que no passado tudo era melhor. O que acha de realmente voltar no tempo? E é o que você vai conseguir se digitar Google in 1998 na pesquisa do Google. Automaticamente virá a versão de 1998 dessa plataforma de busca. Talvez você nem fosse nascido nessa época, mas vai com certeza sentir uma tremenda nostalgia de ver algo tão diferente. Se você usava o Google nessa época, por favor, comenta aí embaixo pra eu saber. Em terceiro lugar, giro 360 graus. Esse é bem simples de ser feito e bem rápido também, pois levará apenas alguns segundos. Tudo o que deve fazer é digitar a palavra Dua Barrel Roll na barra de pesquisas do Google. O que vai acontecer, você me pergunta? A página irá fazer um giro completo pela tela do seu computador. Um giro de 360 graus. Pode não ser algo muito impressionante, mas assim como os outros truques, é algo bem diferente e divertido. Em quarto lugar, quebre os blocos. Para se divertir com mais uma partida de jogo, deve digitar dessa vez Atari Breakout e clicar em imagens. Na parte superior da sua tela. Nada muito difícil, não é? Essa ação irá transformar seu monitor em um joguinho bem conhecido por todos. Isso porque sua origem é bastante antiga. Será uma daquelas partidas em que você precisa destruir os cubos, usando apenas uma bolinha. E seu trabalho é movê-la para seu alvo. E ainda impedindo que ela toque o chão. Mas não pense que é tão simples. A paciência será seu melhor amigo nesse game. E olha, toma cuidado que eu vou confessar para vocês que esse joguinho é bem viciante. Em quinto, aumentando a gravidade. Agora, se você por curiosidade escrever a palavra Google Gravity na aba de pesquisas, algo incrível irá acontecer. Está bem óbvio que a tradução de Gravity é gravidade. Mas qual é a função dela? Seu dever é fazer com que as coisas dentro de nosso planeta caiam no solo quando soltas no ar. E é exatamente o que acontece com a tela do seu computador ao escrever essa palavra. Toda a tela irá cair no solo, por assim dizer. E é algo que seus amigos não sabem fazer. Que tal usar como um código secreto, quem sabe? Em sexto lugar, Pac-Man. Não existe uma pessoa no mundo que não conheça o jogo do Pac-Man. A não ser aqueles bebezinhos que ainda não sabem nem falar. A verdade é que após ser criado no ano de 1980, esse bonequinho apelidado no Brasil de Come Come, ganhou o mundo. E se você deseja jogá-lo completamente de graça e sem nenhuma complicação, basta digitar a palavra Google Pac-Man em seu PC. E você irá se divertir muito com esse game. E ainda relembrar os velhos tempos de Nintendo. Em sétimo lugar, Derrotando as Bolinhas. Agora indo para o mundo dos games novamente, temos um novo modelo que lembra aqueles de gerações passadas. Ao digitar Zerk Rush em seu navegador Chrome, é possível se divertir com um game muito bom. Nesse em especial, sua missão é destruir todas as bolinhas que aparecem na tela. Pois elas tentarão acabar com todas as informações contidas em seu monitor. Para eliminá-las, deve clicar repetidas vezes em cima delas. Mas eu não disse para você que vai ser fácil, tá bom? Em oitavo lugar, Som dos Bichos. Que tal voltar ao jardim de infância da escola e aprender novamente o som que os animais fazem? Uma proposta quase recusável, não é mesmo? Se digitar WhatSound do UsaDogMake, claro, em sua barra de pesquisas. E encontrará o som de vários animais que existem em nosso planeta. Parece algo meio chato. Tão chato que acaba dando sono. Então que tal acordar com o barulho de um galo? Mesmo sendo muito simples, pode distrair qualquer um por muito e muito tempo. Em nono lugar, Jogo da Velha. Se estiver sem nada para fazer e não souber o que tentar para acabar com o tédio, deve apenas digitar Tic Tac Toe na tela do Google. E de repente, poderá jogar uma partida do jogo da velha com o seu próprio PC. Você aceita o desafio? Só não esqueça que está jogando contra uma máquina. E ela pode assemelhar milhões de comandos de uma só vez. Por isso não a subestime. E eu diria que é quase impossível ganhar esse game. Em décimo lugar, Super Mario. Infelizmente, esse comando não fará com que você reproduza esse jogo. Que foi lançado há tanto tempo pela Nintendo. Seria incrível se fosse possível. Mas você pode matar a saudade de uma maneira bem discreta e bem simples também. Ao digitar Super Mario Bros. em seu navegador, aparecerão diversos resultados de pesquisa. Mas espere. Não é aí que você deve clicar. O que você precisa fazer é clicar uma vez no ponto de interrogação no canto direito da tela. Que está dentro de um cubo. Após fazer isso, ouvirá um som muito característico desse game. E agora eu convido você a assistir esse vídeo que está passando aí na tela. É só você clicar que você vai ver. Bom, eu vou ficando por aqui. E até a próxima.